ORAC 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 cura por 25% do seu Max Life. Então, se você for artista, você vai querer, de todas as maneiras, construir um Max HP enorme pra que você cure cada vez mais, né? Pelo que eu vi, inclusive, não é tão difícil você acumular uma bolinha de energia com a artista, e você pode manter até 3 bolas no campo de batalha, ao mesmo tempo ligadas pra sua party pegar, e essas bolas duram até 60 segundos. Aqui nós temos algumas habilidades, né? O Ink Splash, né? Que é aquele jato de tinta, aqui uma bola de tinta, né? Pra você utilizar. As tripodes dela, inclusive, você pode setar pra ela carregar as bolinhas mais rápido, que é bem interessante se você pensar em termos de suporte, e também algumas skills pra gerarem um pouco mais de escudo, né? Pra sua party também. Aqui a habilidade gera um pouquinho de área, acerta duas vezes, né? Ink Hop, dá pra ver que as habilidades da artista, elas têm muita área de efeito, e elas acertam com bastante capacidade de knockdown, uma coisa que, por exemplo, a barda tem dificuldade de fazer, né? Se você já subiu a torre, por exemplo, de barda, ou, sei lá, tentou fazer algum boss que você tem que solar, é triste pra caramba. Então, o artista tem um pouquinho mais de capacidade de debuffar os bosses e causar dano, assim como o paladino também tem mais capacidade do que a barda, por exemplo. Olha que show de bola essa habilidade aí. Ela usa de longe, cria um caminho, irrita várias vezes seguidas o adversário. Aqui tem o tigre, isso aqui realmente lembra o Sai, né? Ela solta alguns tigres aqui de tinta. Vale lembrar que toda vez que você vê uma habilidade derrubando o alvo, e veja que cara, praticamente todas derrubam, significa que essa classe é interessante para o PVP, porque ela tem essa capacidade de aplicar crowd control, controle de grupo. Se você tá deixando o seu adversário deitado no chão, significa que ele não tá ocupado causando dano e atacando seus amigos, né? Aqui é o Draw the Moon, né? Ela aplica essa skill que ela desenha a lua, e tem o Draw the Sun também, né? A Draw the Moon demora bastante pra ela concluir o desenho, então tem que ser usada com cautela, né? Pra você não ser punido durante a ação da parada. Essa aqui é a Via Láctea, ó. Ela vai pintando as estrelas. Bem legal, aliás, né? E tem a possibilidade de você castar esse skill andando. Show de bola. Portal Fantasmagólico, galera. Dá pra ela criar até dois ao mesmo tempo. E isso aqui é uma skill que exige habilidade, né? A partir do momento que um companheiro entra no portal, ele é teleportado direto pra artista. Isso aqui é muito legal pra você roubar algumas mecânicas de PVE, mecânica de hit kill, enfim. A artista pode se posicionar e pode começar a colocar portais pela sala. Só que se o seu parceiro for uma topeira, e às vezes acontece, né, de você ter um parceiro batata, ele pode te puxar pra um lugar onde você não quer estar. Olha essa baleia aqui. Show de habilidade, velho. Aqui tem o Sea Conch, né? Que ela desenha e deixa uma área depois danificando e bufando também os seus aliados. Show, né? Não é um cast time muito longo, mas como eu tava falando, aquela skill do portal tem um potencial grande de tanto ajudar quanto avacalhar muito. Aqui a garça, né? A garça tem um significado muito nobre na cultura japonesa, principalmente, cultura oriental, mas japonesa principalmente. Aqui ela vai fazendo ataques suicidas, ataques kamikazes pra cima do seu alvo. Wink Launcher, que é o lançador de tinta, mais uma skill com knockback e knockdown. Olha só. Mais uma skill com controle de grupo. Aqui, ó, Drawing the Sun. Percebe que ele vai mostrar três possibilidades do Drawing the Sun, que são quando você seta ali o tripode pra que essa skill, ela aja de formas diferentes. Então, o alvo, ele tomou essas três skills e ele não foi derrubado. Nas outras habilidades, a gente vê que a artista, independente do tripode, derruba o seu alvo, né? Aqui os Awakenings dela, ó. Extremamente bonito, hein? Show de bola. E o Peach Blossom Dreams também. Show de bola, causando uma barreira. Olha só, é a barreira de peixinhos, ó. Pra quem gosta aí de animações bonitas e tal, né? Se encanta aí com a artista. Galera, esse aqui é o Kano. Ele tá especificando algumas skills da artista aqui que, cara, é muito difícil de achar qualquer coisa em português ou até mesmo... A gente não sabe pesquisar em coreano pra gente entrar no site e traduzir com o Google, enfim, pra trazer informação pra vocês. Mas, esse debuff aqui, as outras classes já tem, tá? O bardo e o paladino. Mas, por exemplo, eu uso uma skill de 6 segundos de cooldown pra aplicar 4 segundos de debuff de 10%. Segundo o Kano tá falando aqui, você gasta duas orbs do seu Z pra aplicar a vulnerabilidade de 10% no boss e a cada skill que você usa na sequência, você dá um refresh nessa habilidade. Então, ela não expira. Ela fica uptime 100%. E no começo do combate, essas duas orbs que você usaria pra criar duas orbs de cura, elas não fazem tanta diferença. Porque você não vai precisar curar ninguém, né? Ali mostrou um pouquinho da velocidade de movimento. E, cara, são quatro skills aqui na sequência sendo mostradas. Quatro skills da artista que geram escudo. Dá pra perceber que não gera tanto escudo quanto o paladino. Essa aqui da Via Láctea, por exemplo, gera só um pouquinho. Essa aqui da explosão de tinta gera muito. E duas dessas skills geram escudo também na artista. Cara, isso aqui é muito legal, né? O portal a gente já tinha falado, mas principalmente as skills de proteção que são extremamente importantes pro suporte. Quatro skills de geração de escudo. Enquanto o paladino tem uma, a barda tem um pouquinho mais. O paladino tem mais cura do que escudo, mas dá pra entender que a artista, ela acaba sendo interessante, mais interessante talvez que as outras classes em termos de cura e de escudo. Velho, que personagem fabulosa. A Celtinha, inclusive, aqui do canal, é louca pela artista. Já falou que tá ansiosa esperando a artista, que vai jogar de artista loucamente. Coloque aí no campo de comentários se você tem dúvidas sobre artista. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL